beleza galera, aqui é uma Fiat Toro instalação da Super Multimedia linha Winca S170 mantém toda a configuração original nesse carro também colocamos uma caixa de grave slim, embaixo do banco aquela linha JBL, uma caixa excelente em relação a qualidade de áudio aqui mantém toda a configuração original, inclusive a configuração da câmera também, esse carro já mantém a câmera original de fábrica e com as linhas ativas, essa aqui já habilita ela direto, beleza? taxa de grave ela fica embaixo do banco no cantinho